Eu sou Miguel, eu tenho seis anos. Oi, é o filho da Belvinha, gente. Achei! É o filho da Belvinha, meu irmão e do meu pai. Ó, o Pedro tá lindão, ó. Pronto já, a vovó também. Mariana! Eu não vou aparecer agora, né, Gá? Pode aparecer? Não, né? Surpresa. O Gá tá se arrumando. Gá, e aí, você tá pronto? Vambora? Ó, a mesa onde vão ficar os doces. O pessoal ali, ó, que já começou a fazer a comida. Essa mesa vai ser de almoço. Vamos, Gá? Isso que você sabe fazer, né? Vamos, Gá? Aê, conseguiu, viu? Vai ficar lindo com todos os botões agora. Ai, que coisa mais linda. O Gá quer botar sozinho a roupa dele, porque ele já tem quatro anos, né, Gabriel? Nossa, mãe do céu. Você tá lindesa, hein? Deixa eu pentear o teu cabelo. Não, esse cabelo do Neymar já tá pronto. Acabou que ficou aqui mesmo, né? Não tem problema não. Mas esse aqui tá com o pedido. Ó. E aí, ó. Oi, mais um. Mais um. Eu não tenho que me dar as tantas coisas, né? Mais um. Vai. Ai, não acredito que ele é lindo! Que ele tem quatro anos. Agora é esse aqui, ó. Ó. Nossa, mãe do céu. Como que você conseguiu isso? Me dá um beijo. Lindo. Ó só. Lindeza. Ó, a gente já tá quase chegando na igreja. O quê? O quê? O Gá já se sujou todo. Gá, cadê a Gá? Mas a Ana não se sujou. O Miguel também já deu uma sujada. A motorista da noiva. A motorista da noiva que se atrasou. Não foi a noiva que se atrasou. Ai, que lindeza! O motorista de última hora. Não, é o Uber. Eu não... Eu tô aqui por aqui, ó. Fala pra mim. Eu sei, errou o caminho. Ele é caminho. Ó. Curti. O cabelo. É lindo. Gá, você vai levar qual aliança? E você, Miguel? Ó, o Gá já... Por isso que ele tá limpinho. Olha lá, o que ele tá fazendo. A frente da roupa dele. Ó, o Miguel tá todo sujo ali, ó. É o quê? A madrinha da noiva. É, a madrinha da noiva. Ó, é pontual... Pontual que eu fui, hein. Não atrasei um minuto. É pra cá, sim. Ó, agora tá aqui eu e o Pedro. Sorri, Pedro. E aí a gente vai entrar já, já. Pedro, tá nervoso? Nervoso? Não. Ó, tá lindinha. Ó, eu pergunto a vocês perante a igreja. Então, agora, para manifestar o compromisso de vocês na Sagrada Igreja do Ademônio, diante de Deus, na sua igreja reunida, ou seja, vocês vão falar, por favor. São lá, pão direito, diante, pra pão direita do mundo. E aí, não, não. Pão direita, diante, pra pão direita do mundo. Amém. 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 Ô Gal, você gostou do casamento? Sim. Miguel, você gostou? Sim. Foi legal? Sim. Ai, meu Deus. Amém. Muito bom, né? Então, por favor, você chorou? Eu chorei, Gab, porque eu fiquei emocionada. Por quê? Porque eu fiquei feliz. Eu tenho muita gente emocionada chorando. Tu viu quem estava chorando? Quem estava chorando? A gente estava chorando. Tia Raquel. Tia Ana. Tu chorou? Não. Tu chorou, Gá? Tivei, tivei. A gente chegou. Deixa eu botar minha cadeira aqui mesmo. Eu acho melhor, né? Mas eu vou começar a salada hoje porque eu estou de dieta. Ah, não é verdade de fazer dieta. Isso é de comer mesmo ou sai em frente? É de tudo de comer. Tchau, tchau. Fala que é a mão do Xandia, tá? Faz um comer, né, minha? Faz um comer aí. Está faltando gente. Cadê? Não é por merengue não, gente. Não é por merengue não, gente. Só falta dois para ela. Só falta dois para ela. Não é por merengue não, cara. Tá lindo, Gá? Deixa eu ver, Gá. Eu quero oito todo. Deixa eu ver, Gá. Eu quero oito todo. Ela vai fazer um de cada vez, tá? Primeiro, ó, cuidado. Tô segurando aqui. E do laboratinho? Por que você não tá lá fazendo tatuagem? Eu quero. Hein? Faz uma tatuagem na mão. Vai lá brincar, vai. Então vai jogar videogame. Sabe o celular. Gente, coragem. Olha só. Fizeram uma bagunça danada aqui, ó. Que eu tô até com medo. Ai, que o Gabi tá lindo, tchau, minha aranha. Deixa eu ver. Vira pra cá, ó. Desse lado que tem um monte de aranha aí no teu rosto. Você gostou? Não pode passar a mão. Olha lá pro tio. Ai, que coisa linda, Gabi. Nossa. Mãe lindo. Você é lindo, tá? Eu vou escalar igual uma aranha. Escala igual uma aranha, que eu quero ver. Vai. Você vai cair, hein? Olha lá, olha lá. Viu o espalho? Olha lá, uma aranha. Lá no, ô Gabi, lá no, lá no coisa. Ó, ó, ó. Está, está. Aí, pô. Vira pra cá, né? Agora é só pra telha. Só pra telha pra descer pra gazinha. Solta, 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 solta. Solta, solta, solta. Então, eu falei que eu ia renovar produtos, 10 anos, e não veio, 10 anos de novo. Estourei um pouco da coisa. Oi? Amor, ela manda no padre, então. É. Fica aí. E aí, agora não sei se eu vou renovar de novo, né? Com a faca na mão, ele vai renovar. Vai. Com certeza se você quiser. Posso? Posso? Com a faca na mão, vai renovar ele. Eu queria agradecer todo mundo. Que foi. É, que não foi também, né? Mas tudo bem. E aí, acho que a gente pode reitar o Pai Nosso, o Mato e Maria, só pra agradecer. E aí, a gente, come o bolo. Come o bolo. Aí, vai poder comer o bolo. A gente só quer comer, mãe. Coragem. Coragem. Vai comer o bolo, né? É, é. Você quer cortar o pó? Vai acabar. Vai, vai, Nanela. Vai. Esse pó de baro. C Wagner. E essa não Vegan. Aí. É um pato de boom. É um pato de boom. Olha lá. Eu estou fazendo o que você fez da última vez. Sétimo bolo que ele faz. Anos, cem anos, andou na casa com ele. Agora a gente vai jogar o buquê. A gente não, eu mesma. Tá todo mundo preparado? Não, o que é que está preparado, Raquel? Dois, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, não bota a mão. Deixa eu ver, caraca, cara, está muito bom. Deixa eu ver do outro lado, do outro lado aqui. Você quer se ver? Se ela pintasse aqui, não ia pintar o olho. Pega um pedaço de bolo, Michele. Raquel, olha lá para a gente tirar uma foto. Amiga, 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 amiga. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ra, si, tu, Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Eu pedi para o Pedro. Ai, gente, meu cabelo está tão legal, né? Eu pedi para o Pedro fazer vários vídeos durante a cerimônia, mas ele fez tudo em pé. Não fez nenhum vídeo deitado, né, meu amor? Mas não tem problema, que mesmo assim a gente vai ter os vídeos só que em pé. Ah, meu aranha acabou. Falta o braço agora, aranha. Então não tira do braço não, fidei com ela, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou limpar a realidade no outro. É, o último banho que eu também fiz 5 horas da manhã, tô com manso. Tô fedendo. Gente, isso não acaba nunca. Oi, meu amor. Olha só a bagunça que tá. Você nem por onde comecei. Já limpei o chão assim 5 vezes, tem que passar pano. 30 anos, tô indo. E... Coragem, nem tem um monte de café ainda. Acabei de tirar essas coisas daqui pra poder botar o café. Ó, meu pai do céu. É muita coisa que dá, mano. Mas vamos embora. Bora que Deus ajuda aqui em cedo e madrugada. Miguel pegou o pompom. O pompom de manhã sempre sai pra passear um pouquinho, né, pompom? Olha o chão, gente. Pelo amor de Deus. Imundo, ó. Miguel. Tá muito sujo. Eu vou botar pra cá. Ele tá procurando comida. Mas tem água aí pra ele? É, e tem água. Ah, não, não tem. Tem que botar água. Aí vamos fazer uma coisa. Então vamos botar água. E comida acabou. Eu vou pedir aqui no pet. Mas vamos botar umas covezinhas e umas rações. Ô, umas cenouras. Pompomzinho. Pompomzinho. Quer ajudar a limpar? Ou vai ajudar a sujar? Ó, que bonitinho. Botar água pra ele? Vem devagarinho. Porque ele levantou, ficou em pézinho. É. Botou a agulhinha. Acho que ele quer beber a agulhinha. Ó, devagar, cara. Vai beber, ó. Bebeu. Ele gosta de beber água. Pompomzinho, ó. Ele gosta muito de carinho, né? Ai, meu Pompom. Que eu vou sentir saudade quando o Pompom foi embora. Ele chega perto da gente assim, ó. Pra gente fazer carinho nele. Não, tem que botar lá na casinha. Ó. E assim, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.